Como você expecte-me de mudar a vida em mim? As coisas que eles disseram É tudo na minha cabeça Val... Skua... Popo... Zuda? E aí cara... Meu nome é Alfie Agora... Tch... 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 D... Estamos aqui com uma música absolutamente solicitada no canal Ela foi solicitada tanto, tanto por tanto tempo E eu só coloquei na hora de gravar minha reação Ehm... Val... Suka Popo Zuda Bir... Dino... No... Umro Agora eu acredito que isso é um tipo de música de funk mano É de 8 minutos longos, então se pronto! Prontos, e eu não sei o que esperar, mas vamos a entrar... Essa reação... Uau! Suspense! Nossa... Isso vai ser um álbum nacional ou algo, mano? Meu Deus, o que? Isso é um... Isso vai ser um álbum nacional ou algo, por isso? Isso vai ser outro álbum nacional ou algo, por isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu vou tentar, eu vou tentar... Medus, 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 medus Eu não posso fazer, eu não posso dizer isso, mano! Eu estou tentando... Por favor, alguém me ensine como dizer isso, mano. Medusa, Medusa. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Isso é mais fácil, mano. Mano, isso é um começo, mano. Tipo, eu não sei o que esperar agora, mano. Alguém me diz que isso é uma canção folk. Isso não parece uma canção folk no momento, mano. Parece um canção nacional. Ok. Ela só olhou direto na minha alma. Jesus. Desejo a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente, eu só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver O que? O que? Isso, realmente? Isso confusou meu cérebro, mano. Como essa batata de funk veio de fora de onde? Escute, veja, é apenas como... Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Mano, ela está saindo? Você está maluco, você está tentando ter notificado, mano. Ok. Espero que você não está falando sobre mim, mano. Mano, o meu detetorado acabou se derrubando. Desculpe. Olá? Não, não. Não, não. 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 É muito bom. Meu dedo está tentando sair da minha casa, mano. O que? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tipo, ela está... Com essas letras que eu tenho aqui... Parece que ela está destruindo alguém que não gosta dela, mano. Oh meu Deus! E oh meu Deus, isso está ficando realmente focada. Isso é tipo, tipo, realmente bom. Beijo no ombro do recalque e passa longe. Beijo no ombro, só para as invejas desse plantão. Beijo no ombro, só quem fecha com um bonde. Beijo no ombro, só quem tem disposição... Ver... Yo. Meu cachorro pensa que ele é assinado, mano. Mas ele vê aquele lão e ele está desaparecido. Mano! Mano, é um lão. O que você acha? Não, isso não é um lão, isso é um tigre. Ah, olha ele! Ele está olhando o... Mano, eu não sei o que está acontecendo, mas você precisa ouvir isso, mano. Você precisa ouvir isso, sério. Isso é um tigre. Isso é um tigre. Essa garota é assustada. Rolo! Yo, eu... Eu não... Eu não sei quem está atingindo isso. Eu acho que ela está atingindo, tipo, haters e coisas, mano. Eu não sei quem está atingindo isso, mano. O que? Estamos terminando? Estamos terminando? O que? Ok, eu vou passar por tudo isso, porque eu não sei o que isso diz. Mas eu... O que? Isso foi absolutamente fenomenal. Eu... Meu cacho não... Meu cacho quer ir. Eu... Eu não sei por que. Mano... Eu realmente não estou atingindo. Tipo... O começo desse vídeo foi tipo... Ok... Isso é uma música folk? E então... O fangipete vem de lá, mano. E... Meu Deus! Essas letras! Ela te mostrou quem é o boss por aqui, mano. Ela te mostrou quem é o boss. Tipo... Eu não sei. Eu não sei. Eu só tenho que... ir e assistir isso novamente. E processar o meu cérebro. Mas agora... Meu... Meu cérebro está, tipo... Esqueciando. Isso é o que está acontecendo, mano. Mas eu vou... Eu vou dar uma 10 por 10. E... Se você tiver mais reações a ela, Tenha certeza de like. E se inscreva. E... E... Tchau!